Uma ocorrência que chamou muita atenção da Polícia Militar foi na cidade de Buritiz, ocorrido no sábado à noite, por volta de 7h30. Os policiais militares foram solicitados a comparecer lá no bairro Israel Pinheiro, onde uma mulher tinha sido esfaqueada. Os policiais, quando lá chegaram, a vítima já tinha sido socorrida para o hospital de Unaí, em estado grave, e em contato com ela, posteriormente, ela relatou que ela estava separada do ex-marido, já há cinco anos, e ela possui dois filhos com ele, e, de repente, ele chegou na casa dela, perguntando quem estava com ela na casa, como ela se negou a relatar, ele, de posse de uma faca, desferiu vários golpes, atingindo ela nos braços, na perna, na cabeça, na orelha, e ela começou a gritar, e ele desistiu de terminar esse feminicídio, e saiu correndo. A polícia militar, depois dessas informações, saiu em rastreamento, conseguiu localizar este homem de 29 anos de idade, que foi preso em flagrante, juntamente com a faca usada neste crime.